Olá, crianças! Bem-vindos ao Vem Segue-me Kids aqui no canal Estandarte da Liberdade. Eu, Jânia Pimenta, estou de volta e no Vem Segue-me Kids dessa semana iremos ter uma sequência de estudos dos dias 30 de maio até 19 de junho, que inclui os livros de Juízes, Ruth e 1º Samuel. O Senhor levantou um libertador, o meu coração exulta ao Senhor, e do Senhor é a guerra. Quando os israelitas pararam de guardar os malignos de Deus, perderam a proteção dele e foram derrotados por seus inimigos. Mas eles oraram ao Senhor pedindo ajuda e Deus respondeu suas orações. E no livro de Juízes, no capítulo 3, versículo 9, tem uma frase que diz, o Senhor levantou um libertador. Um libertador é alguém que nos salva. Testifico que Jesus Cristo é o nosso libertador, que Deus levantou para nos salvar do pecado e da morte. Ele nos ama e conhece, e sempre irá nos ouvir. O Exército de Gideão Confiar no Senhor em Batalha O povo de Israel foi abençoado por muitos anos, mas então escolheram desobedecer ao Senhor. Para ajudá-los a se lembrar dele, o Senhor deixou seus inimigos, os midianitas, tomarem sua comida e seus animais. Os israelitas estavam morrendo de fome, então se lembraram do Senhor e oraram a Ele pedindo ajuda. Gideão era um homem de família pobre. O Senhor enviou um anjo que o chamou para libertar Israel. Gideão se perguntou por que o Senhor o escolhera. O Senhor disse a Gideão para destruir os lugares onde os israelitas adoravam falsos deuses. Quando Gideão obedeceu, o povo ficou bravo. Os israelitas queriam matar Gideão. O pai de Gideão os convenceu a não o machucar. Gideão foi mantido em segurança. Gideão não achava que poderia libertar Israel. Havia mais de 135 mil soldados no exército midianita, mas o Senhor deu sabedoria e força a Gideão. O Senhor queria que os israelitas soubessem que poderiam vencer com a força dele, não com sua própria força. Mesmo Israel tendo somente 32 mil soldados, o Senhor pediu a Gideão que enviasse para casa os soldados que estavam com medo. Depois de 22 mil irem para casa, os israelitas ficaram com apenas 10 mil soldados. O Senhor disse que 10 mil ainda eram muitos soldados. Ele disse a Gideão para levar o exército até a água. Aqueles que bebessem direto da água com a boca seriam enviados para casa. Aqueles que usassem as mãos para beber a água poderiam ficar. Agora, apenas 300 homens sobraram. Por fim, os israelitas estavam prontos para lutar. O Senhor mostrou a Gideão como derrotar os midianitas. Gideão disse a seu exército para usar buzinas e lâmpadas para assustá-los. O barulho e as luzes confundiram tanto os midianitas que eles começaram a lutar entre si. Então, eles gritaram e fugiram. Porque Gideão confiava no Senhor. Os israelitas derrotaram um numeroso exército midianita com apenas 300 soldados. O Senhor libertou o povo de Israel. Gideão não se achava importante, mas Deus o via como um homem valoroso, corajoso. Podemos achar que não conseguimos fazer algumas coisas, mas significa que Deus pode nos ajudar a fazer coisas importantes. Ruth e Noemi. Sobreviver às provações com amor e lealdade. Noemi e sua família foram morar em Moab porque não havia comida suficiente na terra de Judá. Lá, o marido de Noemi morreu. Os filhos de Noemi se casaram com duas mulheres de Moab, Orpha e Ruth. Ruth. Eles cuidaram de Noemi por dez anos. Depois, o marido de Orpha e o marido de Ruth morreram. As mulheres ficaram sozinhas. Noemi não tinha comida suficiente para alimentar Orpha e Ruth. Orpha voltou para a casa dos pais, mas Ruth queria ficar com Noemi e cuidar dela. Ruth e Noemi ouviram que havia comida novamente na terra de Judá, então elas foram para lá. Ruth e Noemi chegaram a Judá na época da colheita. Elas precisavam de comida. Boaz, um parente de Noemi, tinha campos em Judá. Ele deixou Ruth colher os grãos que sobravam em suas plantações. Era um trabalho árduo. Boaz respeitava Ruth porque ela trabalhava muito e era leal a Noemi e ao Senhor. Ele disse aos servos que deixassem mais grãos para Ruth nos campos. Noemi queria que Ruth tivesse uma família. Ela incentivou Ruth a se casar com Boaz. Ruth sabia que se ela e Boaz se casassem, eles poderiam cuidar de Noemi juntos. Ruth decidiu pedir Boaz em casamento. Boaz sabia que Ruth era fiel e uma mulher virtuosa. Ele aceitou. Ruth e Boaz se casaram. Pouco tempo depois, Ruth teve um menino. O filho de Ruth foi o avô de Davi, o futuro rei. Muitos anos depois, Jesus nasceu nessa linhagem familiar. Ruti fez sacrifícios para ser fiel ao Senhor. E leal a Noemi. Justifique que o Pai Celestial se alegra quando somos bondosos e ajudamos as outras pessoas. Garanta a vocês, crianças, de quando fizerem essas coisas, sentirão a imensa alegria e o coração cheio do Espírito. Ana, a resposta do Senhor para uma mulher fiel. Todo ano, Ana e seu marido viajavam para a casa do Senhor, o templo. Ana não tinha filhos, por isso sentia-se triste. Ela jejuou e orou para ter um menino. Ana prometeu ao Senhor que se tivesse um filho, seu filho cresceria para servi-lo. Um sacerdote chamado Eli viu Ana chorando. Ele disse a ela que o Senhor responderia a sua oração. Ana confiava no Senhor e tinha esperança. Naquele ano, Ana teve um filho. Ela o chamou de Samuel. Ana manteve sua promessa ao Senhor. Quando Samuel era grande o suficiente, ela o levou para servir na casa do Senhor. Ele serviu com Eli, o sacerdote. Ana continuou a visitar Samuel. Ela lhe trazia roupas que fazia para ele. O Senhor abençoou Ana com mais cinco filhos. Samuel cresceu e se tornou um profeta de Deus. O Senhor enviou Samuel para encontrar um novo rei. O rei, na época, se chamava Saul. Mas ele não seguia mais o Senhor. O Senhor disse ao profeta Samuel para ir até Belém e falar com um homem chamado Jessé que o novo rei seria um de seus filhos. Davi era um menor de seus irmãos. Ele era um pastor e cuidava das ovelhas. O Senhor não se importava com a aparência de Davi. Ele sabia que o seu coração era cheio de fé. O Senhor disse a Samuel que Davi seria o rei. Samuel abençoou Davi e o Espírito do Senhor preparou Davi para ser o novo rei. Davi enfrentou um grande desafio. Davi e Golias enfrentaram um desafio gigante. Os filisteus estavam atacando os israelitas. Todas as manhãs, um gigante filisteu chamado Golias desafiava os israelitas a lutar contra ele. Golias era maior e mais alto do que qualquer outra pessoa e era feroz. Ele usava uma armadura pesada e carregava uma espada, uma lança e um grande escudo. Ninguém se atrevia a lutar contra ele. Davi, um jovem pastor, tinha fé no Senhor. Seus irmãos mais velhos eram soldados no exército de Israel. Um dia, Davi levou comida para os irmãos. Quando chegou ao acampamento do exército, ele ouviu o desafio de Golias. Davi perguntou aos soldados por que ninguém defendia Israel. Seus irmãos ficaram bravos e disseram que ele deveria ir embora e cuidar das ovelhas. Mas Davi sabia que o Senhor defenderia Israel. O rei Saul sabia que Davi tinha grande fé no Senhor e pediu para vê-lo. Davi disse a Saul que não estava com medo de lutar contra Golias. Ele contou ao rei que certa vez, enquanto cuidava de suas ovelhas, matou um leão e um urso. O Senhor o protegeu naquela ocasião e Davi sabia que o Senhor faria o mesmo agora. Saul deu sua armadura a Davi, mas ela não serviu, então Davi a tirou. Ele decidiu lutar sem uma armadura. Davi pegou cinco pedras lisas e as colocou em um saco. Pegou sua funda e o cajado de pastor e foi enfrentar Golias. Golias gritou muito alto quando viu Davi e zombou dele. Disse que um pastor não conseguiria vencer. Davi respondeu que confiava na proteção do Senhor. Disse que venceria Golias para mostrar a grandeza do Senhor. Davi correu em direção a Golias e rapidamente atirou uma pedra com sua funda. A pedra atingiu Golias na testa e o gigante caiu no chão. O Senhor ajudou Davi a derrotar Golias sem espada e sem armadura. Quando os filisteus viram que Golias estava morto, eles fugiram com medo. Os israelitas venceram a batalha. Davi confiou no Senhor e o Senhor protegeu Israel. Testifico que quando temos fé no Senhor, ele nos ajuda a ter coragem como Davi. E esse foi o nosso estudo do Vem e Seguem. Fiquem comigo, vamos agora aprender sobre o Hino da Semana. E o Hino da Semana é Serei Valoroso, baseado na Escritura de Alma, capítulo 53, versículos 20 e 21. Com letra e música de Vanja I. Walkins. Ela é uma compositora fabulosa, contribuiu muito com o Hino das Crianças. Ela serviu na Junta Geral da Primária, no Comitê Geral de Música da Igreja. Ela ensinou música em escolas públicas, em Ogden e em Salt Lake City. E mais tarde na BYU, onde se formou. Ela é casada e tem cinco filhos. Agora vamos ouvir Serei Valoroso. O Pai precisa hoje de servos que queiram trabalhar, que sigam seus mandamentos e a seus filhos queiram ajudar. O Senhor precisa de servos valorosos, sim. Comigo o Pai pode contar, serei sempre um servo assim. Comigo o Pai etapas Correia de Jovem, muito amor. Amém. Que sejamos corajosos e valentes para ajudar o Senhor servindo os seus filhos aqui na Terra. O convite especial dessa semana é que durante a semana ore por um amigo e compartilhe com sua família os seus sentimentos. E esse foi o nosso Vem Segue-me Kids. Não esqueçam de dar o like no vídeo. Obrigada por assistir. Tchau, crianças. Até semana que vem.